E olha, uma operação da Polícia Federal e da Receita Federal está sendo deflagrada hoje. A ação desarticula uma organização criminosa especializada em fraudar tributos federais. Em Rio Preto, quatro pessoas foram presas. Melissa Alcântara está acompanhando tudo e ao vivo tem os detalhes pra gente. Melissa, bom dia pra você. Quem são esses presos? Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Então, olha, são advogados, contadores e também bachareis em direito. Esses advogados foram presos em condomínios de luxo aqui na cidade. Além das prisões, também foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Rio Preto e também na cidade de Mirassolândia. E a gente tem, inclusive, algumas imagens da movimentação de agora cedo aqui em frente à base da Polícia Federal em Rio Preto. A operação está sendo realizada em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. E se concentra na cidade de Ribeirão Preto. Vários materiais e documentos foram apreendidos. 130 policiais federais cumpriram 16 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão. A operação também teve o apoio de 74 auditores fiscais da Receita Federal. E até o momento, 3 mil empresas foram identificadas como vítimas deste esquema criminoso, que já movimentou mais de 5 bilhões de reais. Casa Grande. Tá certo, Melissa. Qualquer novidade, você chama a gente e traz informações atualizadas.